Eu sou Felipe Tiru e todos sabem onde eu falo sobre baixo. Mas você sabe quem me veste? Vem para a SBV Store! Estilo, beleza! As roupas que vão vestir você estão aqui! Um site moderno, confortável, bem no centro da internet. Um lugar que vai encantar você! Vem para a SBV Store! bit.ly barra loja SBV A torcida Vascarão Felipe Tiru de volta na área hoje para comentar as mudanças no futebol brasileiro, as mudanças para o Campeonato Brasileiro de 2019. Teve uma reunião na semana passada, onde foi divulgada a tabela do Brasileirão e onde foram também colocadas para votação novidades para a competição já de 2019. A principal delas foi a aprovação do VAR, do árbitro de vídeo, em todas as partidas da Série A, com a CBF pagando o equipamento, então os custos ficando a maioria com a CBF. Os clubes têm que só pagar a mão de obra ali do VAR, o custo humano do VAR, que é o jeito certo, né? Ano passado tentaram botar o árbitro de vídeo nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro e muitos times foram contra, o Vasco inclusive, porque não queriam arcar com custo, porque a CBF queria jogar o custo todo para os clubes. Dessa vez, eles se propuseram a arcar com a maior parte do orçamento aí, então foi aprovado, a gente vai discutir sobre o que isso vai implicar ali na dinâmica do campeonato, mas antes, vamos comentar também as outras propostas que foram levadas à mesa pela CBF, né? Nem todas aprovadas pelos clubes. A primeira é uma ideia que já devia ter sido implementada há muito tempo, essa que é a verdade, que é a criação da Supercopa do Brasil, aquele torneio em jogo único, onde o campeão do Campeonato Brasileiro e o campeão da Copa do Brasil do ano anterior se enfrentam para ver quem é o super campeão do país. Que nem eu disse, uma ideia super batida já existe aí em praticamente todos os campeonatos do mundo, existe aí essa Supercopa que não exige tempo no calendário, afinal é um jogo só, e é uma curiosidade, né? É sempre legal você ver o confronto entre os dois principais times do país, né? Os dois times que foram campeões na temporada anterior. Está marcado então aí para ser disputado no dia 22 de janeiro de 2020, eu não sei em que momento do calendário isso se encaixa, mas eu espero que seja o jogo que abre a temporada, né? Vamos supor que os campeonatos estaduais comecem no final de semana? Eu acho que na quarta-feira anterior, como jogo único da data, né? Poderia ser disputado aí essa Supercopa abrindo a temporada. A gente começa com um jogo interessante, acho uma iniciativa bacana, que nem eu disse antes, na verdade demorou para ser implementada, né? E até serve de exemplo de como o futebol brasileiro demora para se modernizar, né? Às vezes medidas que já são até velhas na maioria do mundo do futebol, chegam como novidade aqui, é o caso aí dessa Supercopa, mas foi uma boa iniciativa, eu concordo aí com a Supercopa do Brasil. Outras duas medidas que foram propostas também, que são até meio parecidas, foi a proposta de limitar o número de troca de técnicos para uma troca de técnico por campeonato apenas, e a outra de limitar o número de inscritos na competição para 45 jogadores. Eu acho que são medidas parecidas por quê? Porque ambas medidas visam tirar um pouco da autonomia do clube. A decisão deixa de ser do clube para ser da CBF, da competição, né? Tanto na troca de técnico, quanto na quantidade de contratações. E eu acho o seguinte, esse tipo de medida, ele só é válida, na minha opinião, se for para tentar equilibrar alguma distorção esportiva ou alguma distorção financeira. Então tem que ver aí qual que é a motivação, né? Qual que é a explicação para essas regras. Por exemplo, a regra de limitar o número de troca de técnicos por competição para uma troca só. Qual que é o objetivo dessa regra? O que eles pretendem combater com isso? Se a justificativa fosse limitar uma distorção econômica, vamos supor, por exemplo, que a gente percebesse que trocar de técnico faz bem para o time. Quando você troca de técnico, a equipe aumenta o seu aproveitamento, e a partir daí, os clubes mais engenheirados começam a demitir técnico a rodo. A cada dez rodadas, demite um treinador, e aí você vê os times com dinheiro, que podem pagar a multa recisória, demitindo treinador três, quatro, cinco vezes por campeonato. Aí beleza, oferece sentido. Não, vamos acabar com isso aí, vamos diminuir o número de trocas para ficar uma coisa mais equilibrada. Para os times que não podem ficar trocando tanto de treinador terem igualdade de condições. Seria um argumento válido, mas é um delírio da minha cabeça, porque a gente sabe que isso não acontece. O que se prega por aí é que justamente para você ter um time vencedor, você tem que manter o técnico. O ideal é não trocar tanto de técnico. E se o argumento é esse, então qual seria o sentido dessa regra? Você educar os clubes a gerirem melhor seu elenco, gerirem melhor seu time de futebol? É essa a ideia? Aí eu sou radicalmente contra, porque eu acho que esse aprendizado tem que vir sozinho, né? Não é tão melhor você manter um técnico só no time a temporada inteira? Então deixa que naturalmente isso vai ser percebido pelos clubes. Olha só, os campeões nunca trocam de técnico, quem troca muito de técnico termina rebaixado, então eu vou trocar, vou dar chance. Sabe, eu acho que tem que ser um aprendizado do próprio clube. Não pode a CBF aí, numa atitude paternalista, querer ela ensinar aos clubes como eles devem gerir seus próprios elencos. Isso para mim não faz nenhum sentido. Sem falar nas complicações práticas que essa medida teria, né? Porque, por exemplo, está falando na regra de mudar o técnico pensando que os clubes demitem muitos treinadores, mas estão esquecendo que os treinadores muitas vezes pedem as contas também, né? E aí, como é que fica? Vai continuar valendo a regra? Pega aí uns anos atrás, o Bahia, por exemplo, estava bem lá com o Guto Ferreira, o Gordiola, e aí de repente o Internacional estava mal, foi no ano que o Internacional foi rebaixado, e aí tiraram o Guto Ferreira do Bahia e levaram para o Internacional. Não foi o Bahia que demitiu o treinador. E aí, conta mesmo assim como uma troca de treinador? O Bahia, por uma medida feita a sua rebelia, vai ser prejudicado e não vai poder trocar de treinador? Como é que fica? Ah, nesse caso aí não contaria, né, Felipe? Ah, não conta? Nesse caso não contaria? Aí o que a gente ia ver é um bando de treinador que ao invés de ser demitido, ia ganhar um dinheirinho a mais ali para falar que queria sair. A gente pode pegar até um exemplo do próprio Vasco no passado. O Zé Ricardo, ele quis sair do Vasco, ele não pediu demissão, ele quis sair. E aí o Vasco se viu já com uma troca de treinador. Teve que escolher na pressa ali, porque não teve preparação quem substituiria o Zé Ricardo, acabou optando pelo Jorginho, e o Jorginho não funcionou. O Jorginho claramente não funcionou no Vasco, não conseguiu engrenar uma sequência. E aí, o Vasco ia ser obrigado a ficar com o Jorginho até o final da competição e acabar sendo rebaixado com rodadas de antecedência. Será que isso seria bom para a competição e para o clube? Ou então ia acabar tomando uma outra medida ali para meio que driblar essa regra, né? Ia deixar o Jorginho como treinador oficial, mas ele nem apareceu no clube, ia chamar um outro treinador para ser assistente técnico, e na verdade ele assumiria o treinamento. Então, quer dizer, não faz sentido essa regra, e não por acaso ela foi devidamente rechaçada pelos clubes. Ainda bem. A regra também de limitar elenco, para mim, segue a mesma linha de raciocínio aí. Qual que é o objetivo dessa regra? É eliminar, diminuir distorções financeiras? Ah, o Palmeiras está contratando 60, 80 jogadores para o campeonato e está meio que inflacionando o mercado, não está deixando outros clubes contratar, então vamos impor esse limite? Se o pensamento foi esse, beleza, acho justo. Mas, novamente, me parece muito mais uma medida educativa, né? Vamos dizer assim, de querer ajudar os clubes a não contratarem mais do que precisa do que qualquer outra coisa. E aí acho errado de novo, né? Eu acho que o próprio clube tem que aprender a não ficar contratando jogador que pouco vai usar, porque 45 jogadores, vamos e venhamos, é jogador demais, é mais do que suficiente já, né? Enfim, é uma regra que, quando surgiu essa proposta da CBF, muita gente reclamou que isso poderia prejudicar na utilização de júniores, né? Porque você preenche todas as vagas de inscrito e você vai deixando a molecada da base de fora. Mas, na hora da reunião lá, fizeram uma combinação que os júniores estão fora dessa conta. Se o jogador tiver menos de 20 anos e já tiver contrato com o clube há mais de um ano, né? Desde 31 de dezembro do ano anterior, ele não entra nessa conta, ele pode jogar também. Nesse caso, eu acho que a regra fica até meio inútil, né? Porque 45 jogadores, fora os jogadores da base, é gente pra caramba pro clube contratar. Eu acho que, naturalmente, os clubes já não chegariam nesse número, né? Fica parecendo uma medida inócuo aí, mas se servir pro Vasco não contratar um Lennon ou um Bruno Silva da vida, já vai estar valendo, não é mesmo? E aí a gente chega na principal notícia do dia, né? A principal mudança pro campeonato, que é a instalação aí do VAR em todas as partidas da competição. O árbitro de vídeo em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. E a pergunta que surge, naturalmente, é... Será que assim vai acabar a roubalheira? Será que assim os jogos vão ser mais justos? Será que assim Flamengo e Corinthians vão deixar de ser tão beneficiados? A minha opinião é a seguinte... Acho que ajuda, mas eu acho que não revoluciona a situação, não. Eu vou ser sempre a favor aqui da arbitragem eletrônica. Eu acho que quanto mais medidas a gente tiver pra evitar que os erros aconteçam, melhor. Não adianta você ficar reclamando de árbitro que roubou seu time se você não faz nada pra evitar que isso aconteça. Fica parecendo mais choro de perdedor mesmo. Então a medida de adotar o árbitro de vídeo é interessante nesse sentido. Agora, a arbitragem eletrônica, ela só ajuda até um certo ponto também, né? Ela vai ajudar muito nas questões que são práticas, que são ali preto no branco, que são absolutas. Por exemplo, se a bola entrou ou não, se o jogador tava impedido ou não, se bateu na mão ou não. Nessas questões bem objetivas, essa tecnologia é implacável. Então, pra pegar um exemplo claro, o gol que o Douglas fez no Flamengo em 2014, no estadual de 2014, que ele bateu uma falta, a bola entrou, pô, 30 centímetros fazendo o gol e o juiz não deu. Esse tipo de erro, o VAR vai conseguir resolver. Ou então, um jogador fazendo um gol claramente impedido, como foi o caso do próprio Marcio Araújo naquele mesmo campeonato estadual, né? Que deu o título pro Flamengo. É outro gol que teria que ser anulado, porque no árbitro de vídeo ia ficar escancarado ali o impedimento. Agora, o futebol tem muitas regras subjetivas. Tem muitas regras que eles chamam de regras de interpretação. A gente já viu, pelas poucas experiências que a gente teve com o árbitro de vídeo, que ele ajuda muito pouco. Questões de falta, pênalti, se houve intenção de pôr a mão na bola ou não. Aí é interpretativo. E muitas vezes, o vídeo, ele não serve pra nada. O árbitro já vai no vídeo procurar afirmar a sua própria decisão. Tanto o árbitro de campo, quanto os árbitros que ficarem na sala de controle lá. A gente sabe, a arbitragem, ela é muito corporativista. Ela evita ao máximo falar que o árbitro errou. Então, se o árbitro marcou um pênalti, se o árbitro expulsou um jogador porque achou que ele fez uma entrada violenta, ou marcou um pênalti porque ele achou que teve intenção de botar a mão na bola, ou então marcou um impedimento porque acha que o jogador participou da jogada. Mesmo que tenha sido errado, a tendência, na minha opinião, é que quando ele vai olhar lá o VAR, ele vai reafirmar a sua opinião. Porque, repito, ninguém vai querer falar que estava errando. Ninguém vai querer dar o braço a torcer de que errou e foi corrigido pelo árbitro de vídeo. Então, acho que nessas questões, que envolvem o grosso dos erros da arbitragem, vai mudar pouca coisa. Vai acabar mudando pouca coisa. Por isso que eu sou a favor de acabar o máximo que der com a subjetividade das regras de futebol. Eu acho que a gente tinha que tirar ao máximo. Por mais que, no primeiro momento, isso pudesse atrapalhar um pouco a dinâmica do jogo, paciência. Seria o custo a se pagar para a gente ter uma arbitragem claramente imparcial. Então, por exemplo, para mim, mão na bola ia ser sempre pênalti. Ah, mas às vezes o cara não quer, é involuntário, paciência. Aprenda-se a jogar com isso. Melhor do que a gente ver árbitro usando esse recurso da intenção para uma hora dar pênalti, outra hora dar pênalti em lances que são idênticos. Mesma coisa, aquele lance de não estar participando da jogada. Para mim, não tinha que ter isso. Se está na frente da bola, é impedimento e acabou, marca. Porque, senão, o árbitro vai usar esse recurso para... Às vezes, é impedimento, porque acha que está participando. Às vezes, não dá, porque julga que não participou. Sabe? De acordo com o seu interesse. Tem situações que nunca vai dar para mexer. Situações de falta, você nunca sabe. Ah, tocou o suficiente para deslocar. Não dá para você falar que qualquer toque é falta, porque, senão, vira basquete, né? E vai ter sempre a questão, então, subjetiva. De se foi suficiente o toque, se houve a carga ou não. Sempre vai ter uma parte das regras que vão ser subjetivas. Não tem jeito. Mas o máximo que der para diminuir aí de subjetividade, para tirar o máximo possível de poder do árbitro, eu sou a favor de fazer, por mais que possa até gerar uns efeitos colaterais aqui ou ali. E mesmo se a gente quisesse ser mais cínico e acreditar que os erros de arbitragem não são erros, mas são roubos, né? São marcações erradas, feitas com um propósito escuso ali, para beneficiar um time ou outro. Se a sua linha de raciocínio for essa, aí que a arbitragem eletrônica não serve para nada mesmo. A gente tem como um grande exemplo, para comprovar essa tese, o escândalo de arbitragem de 2005, da compra de resultados lá, por sites de apostas do Edilson Pereira de Carvalho, né? Que pegaram lá uns 10 jogos que ele manipulou, por resultado seu que eles estavam apostando, e que ocasionou cancelamento de partida. Foi uma maior confusão. Quem viveu 2005 lembra a confusão que foi aquele campeonato. E uma coisa que foi vista na época, foi que o pessoal revendo os jogos, você não conseguia ver os erros de arbitragem. O Edilson falou assim, ah, não, teve lá um jogo, time A contra time B, que eu queria que o time B vencesse. E aí você ia ver a partida, e você não conseguia ver em que momento o árbitro favoreceu o time B. Porque ele explicou, se você quer roubar uma partida, se você quer alterar o resultado de uma partida, você não marca um pênalti escandaloso, você não deixa de marcar um impedimento clamoroso, porque aí você estaria dando muito na cara, né? Das suas intenções. Não, você dá para ser muito mais sutil na manipulação. Vai marcando um monte de faltinha no meio do campo, aquelas faltinhas que volta e meia o juiz dá, volta e meia o juiz não dá, começa a dar só para um lado. Aí o time se irrita, porque está vendo que o juiz está de má vontade, aí de repente o cara, na irritação, já dá uma botinada mesmo no adversário, merece ser expulso, aí quem vai ver a expulsão não vai questionar nada. Ou de repente de uma faltinha dessas, sai um cruzamento, que sai um gol legal também, ninguém vai questionar nada. Então assim, se for acreditar que existe má vontade dos técnicos, é aí mesmo que a arbitragem eletrônica vai interferir muito pouco. Apesar disso, eu aprovo a medida. Aprovo a medida porque acho que é um avanço, eu acho, repito. Tudo que a gente puder avançar para melhorar esse aspecto aí, para evitar que os erros aconteçam antes deles acontecerem, porque depois do erro acontecido, você ir reclamar, você ir fazer DVD para botar na CBF, isso aí realmente eu acho que tem pouca valia, não serve para nada. Vira choro de perdedor mesmo. O que tem que ser feito é justamente essas medidas para evitar que os erros sejam feitos. Então, nesse sentido, o VAR já é uma boa medida, já vai evitar, que nem eu comentei aqui, que alguns erros clamorosos aconteçam, de bola entrar e o juiz não dá, um impedimento escandaloso, o juiz não veio marcar o gol. Já vai evitar esses erros mais clamorosos, isso é bom. Podemos avançar em outros aspectos, que nem eu falei, com mudança das regras, para que elas fiquem menos objetivas e fiquem mais objetivas. Que um nível de erro vai sempre acontecer, isso aí não tem jeito, é do futebol, a gente tem que admitir. Eventualmente vai ser para o nosso lado, eventualmente vai ser para o outro lado. Isso aí é do esporte, você pode pegar outros esportes, pega na NBA, pega futebol americano, os caras têm, pô, tem 10 juízes dentro de campo, usa a televisão para acompanhar, volta e não volta, vendo lá o videozinho e eventualmente tem erro de arbitragem. Ou decisões questionáveis, que metade acha que foi, metade acha que não foi. Então, assim, essa parte do futebol, ela sempre vai existir em um nível. Até, inclusive, para contra-argumentar com quem é contra a arbitragem eletrônica, por dizer que perde a graça do futebol, ficar discutindo se foi pênalti ou não na segunda-feira, tem gente que defende esse argumento. Eu acho um absurdo, porque a pior coisa que eu acho do futebol é ficar comentando se o juiz acertou ou errou. Para mim, é uma das partes mais sem graças de discutir futebol. Prefiro discutir mil coisas na frente disso. Mas, para quem gosta, para quem gosta, fica o alento aí de que vai continuar existindo, vai continuar tendo situações em que nenhum árbitro de vídeo vai conseguir tirar a polêmica. Vai ficar sempre a questão de foi pênalti ou não, a carga foi suficiente ou não foi. Sempre vai existir essa polêmica. O que o árbitro de vídeo quer fazer, o que o árbitro de vídeo se propõe a fazer, é só minimizar os erros, minimizar as distorções, evitar, que nem eu já comentei aqui tantas vezes, os erros grosseiros, que acabam tirando toda a credibilidade do campeonato. Você vê um time que perde uma competição, sendo que fez um gol que a bola entrou meio metro, ou ganhando a competição com um gol, onde o cara estava adiantado três passos da linha de impedimento. Isso tira a credibilidade do jogo, isso tira a credibilidade da competição, tira a credibilidade dos títulos, e isso eu acho que ninguém quer. Então, achei bacana aí a introdução do árbitro de vídeo na competição. Defendi que devia ter sido feito no ano passado mesmo, mas não crio grandes expectativas de que vai haver uma revolução no futebol brasileiro, e que certos clubes vão deixar de ser beneficiados depois disso. Também não é pra tanto. Beleza, galera? Mas diga nos comentários, então, a opinião de vocês sobre essa questão, sobre as outras questões também, né, de Supercopa, a questão da limitação de treinador, vamos conversar sobre essas regras aí debaixo do comentário, e fica aquele pedido de sempre, né, pra vocês curtirem o vídeo, assinarem o canal, e apoiarem aí o Sobre Vasco, seja lá no apoia.se barra Sobre Vasco, ou sendo um membro aqui no YouTube, a partir de 5 reais, você já ajuda a gente a continuar esse trabalho. Beleza? Ficamos assim? Ficamos assim. A gente vai se falando. Boa Sobre Vasco! Boa Sobre Vasco! Boa Sobre Vasco!